Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E desse vídeo, rapaziada, vou mostrar pra vocês uma gameplayzinha do futuro CSGO Beleza? Cara, infelizmente só dura apenas 3 segundos disso só pra ver a movimentação, beleza? Eu quero que vocês se inscrevam no canal do Caveirinha Gamer Que vai estar na descrição do vídeo que eu tô tirando essas informações do canal dele, beleza? Que ele tá fazendo mais explicado e tal Cara, esse jogo, também vou falar pra vocês as perguntas que mais perguntam lá no fórum dos desenvolvedores, beleza? Cara, vai ser muito brabo esse jogo, como eu já falei no vídeo anterior, beleza? E eu vou ler aqui pra vocês as perguntas que estão mandando lá no desenvolvedor No Facebook, Twitter, enfim Haverá ranking no jogo? Sim As armas terá update a rango? Não Vai ser tudo armas iguais, beleza? O jogo vai ser grátis? Sim Vai ter orouro no jogo? Sim Apenas nas armas mais raras Funcionará no meu dispositivo? Ainda não sabemos Vai ter opção de pulo? Sim Criaremos nossas próprias skins? Sim, no futuro Então, rapaziada Até como vocês veem que o bagulho tá muito maneiro, mano O bagulho tá doido Qual vai ser a data de lançamento? Ainda não sabemos Beleza? Essas foram as perguntas que colocaram É... Os desenvolvedores respondem Rapaziada, vocês podem ver que o jogo vai ser muito foda, beleza? Cara, vai ser muito brabo o jogo Eu tô muito doido pra jogar, cara Infelizmente Essa gameplayzinha Olha aí É só 3 segundos É bem rápida Pra ver a movimentação E deu pra ver que as fotos não são fakes São tudo iguais Até o mapa, beleza? Vocês podem ver que o gráfico tá bem bacana Tá muito bonito o gráfico E podem ver que aconteceu algumas alterações no mapa Como algumas caixas ali no meio Ó Vou mostrar pra vocês agora ali, ó Algumas caixas no meio Tem algumas portas ali Então Vai ter algumas alterações no jogo sim, mano Tá ligado? Então o jogo vai ser muito legal E eu espero que Seja rápido É... Que os desenvolvedores Postem rápido esse jogo aí, beleza? Como vocês podem ver ali, ó Tem as caixas ali E também tem uma porta Aí, a porta aí Pra ver que Não sabiam se a gente pode entrar ali ainda Pra se esconder Essas coisas assim Cara, mas infelizmente Só foi 3 segundos De... De gameplayzinha aí Os caras só mostraram a movimentação do game Beleza? Também quero Que vocês passem no canal Do Caveirinho Gamer E dar todos os créditos Os créditos a ele Que foi por causa dele Que eu tô gravando esse vídeo Beleza, mano? Muito obrigado aí, Caveirinho Assim que Te ver aí É... Atualizando as informações do game Eu vou estar trazendo pra vocês Beleza? É isso aí, rapaziada Fui Valeu É nóis Tchau, tchau